Fala galera, aqui quem vos fala é o Carlos Muniz e sejam bem-vindos pra mais um vídeo E vamos continuar sem enrolação, dessa vez agora com Kenshi Então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações Porque aí vai rolar MK até o mundo acabar Nem sei porque eu falei desse jeito, mas tudo bem Então, vamos continuar Kenshi Country, como com Jax Vamos no muito difícil Não vou falar aquela frase que eu falei antes Vamos começar jogando contra o Scorpion Sub-Zero É porque agora ele é o... 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 Sei lá Eu não sei jogar muito com ele não, hein O jogo dele é meio difícil Porra Bota o Blow Caraca O Jubileu está estranho Eu tenho medo Caraca, não vai deixar eu pensar não, né É isso, né Não sei porque eu fiz isso Mas pegou porque ele é burro Fecha o chão Depois eu mando Kenshi contra Kenshi, eu vou te amassar É, normalmente a máquina me ensina como é que faz os combos dos caras, né Ai Ai Consegui pegar Eu quero o combo que ele vai pra frente com o Fantasma Ai, peguei não Que porra é essa É o combo câmera lenta Ah, pelo amor, né Ai É, um momento, amiga Ah é, nem um Mandei nem uma vez ainda, né Fica na tua aí, mulher Ah, mandei errado Eu não sei quem é mais burro, eu ou ela aí, ó Ela gastou o Fatal Blow, tá Ah, tá Não, só pensei aqui Ai, Jesus amado A gente perguntou É que enfim, eu consegui acertar pelo menos uma vez Meu pai, a agressividade da mulher Não, 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 e ela me puseu pro canto Não sei quem é mais animal Eu ou ela Ó Jesus, eu não vou prender isso aqui não Nem ferrando Nem ferrando, nem ferrando Até fiquei quieto, viu Ah, Jax Jax não come Um momento Trégua Trégua Ah, meu Deus Isso aí Ah, eu tentei Eu tentei emendar com o Fatal Blow Não foi não Tentei emendar com o Fatal Blow Não foi não Eu não sei emendar ainda Vamos andar nela O Fatalty dele Pô, isso machuca, cara Caramba Eu ainda não mandei nenhuma vez o Fantasma, né Caraca, ela tá Tá de TPM, ela O que não faz o desespero? Será que matou? Matou Matou Meu Deus Matou Ah, porra Sai desse combo, nojento Ah, tá Esse combo começa com O X É por isso que eu não consigo acertar Eu tô tentando lembrar aqui mentalmente Os golpes mentais A lista, né Dele Mentalmente Eu não consigo lembrar, não Pra dar o KD Eu não lembro, não Um golpe mental Tentando lembrar aqui A lista de golpes dele Vamos lá, Johnny Caraca Caraca Olha lá, mano É agressivo Toma Ah, o demônio é pra trás Beleza Meu Deus É cego mesmo Não é possível É cego mesmo É cego mesmo É cego mesmo Não fica me provocando, não Caraca Quer saber Dane-se 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 O que eu fiz ali? Vai brincar Brincar muito Morre, seu lixo Cadê? Ah Eu não sei mandar o Jaxman Burrão Nem paro pra olhar Porque eu não quero Ficar muito tempo na lista Beleza Acabou Acabou Cabe-se 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 Na boca Na boca Seu ridículo Só fez merda Nessa linha do tempo Deve ter alguma maneira Mas eu não Eu não vou ficar me estressando Com o sinal também Ninguém queria ver isso Alguém queria ver isso Ninguém queria Ele mandou pra se amostrar Mandou pra se amostrar Mas vai morrer Morre pra deixar de ser otário Vamos lá Ah Jax Tá de brincadeira Jax Ah Esquece Mandei Baixo pra frente Baixo Nem não Ele não mandou Porque não quis Bom galera Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece De deixar o like Se inscrever neste canalzinho E assinar os sinos das notificações Porque aí quando sair qualquer vídeo Pim Ele te avisa Até o próximo vídeo Valeu